A quarta edição da Marcha das Margaridas acontece em Brasília nesta terça e quarta-feira. Mulheres vindas de todo o país começam a chegar no fim da tarde desta segunda-feira e ficarão concentradas aqui no Parque da Cidade, que fica no centro da capital federal. Mais informações sobre este evento, nós conversamos agora com Carmen Foro, que é secretária das Mulheres da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. Carmen, qual a expectativa de público para este evento? Hoje nós já não temos mais dimensão. Nós iniciamos com um processo rico, de base, com as mulheres de todas as comunidades, de todos os municípios. E o que nós sabemos, cadastrada, nós temos mais de 70 mil mulheres. Mas ela tomou uma dimensão que nós esperamos cumprir com aquilo que nós nos comprometemos de fazer uma mobilização que tem um caráter histórico, por sua irreverência, por sua proposta política, de contribuir com o desenvolvimento do Brasil. Muitos trabalhadores já estão montando essa infraestrutura. O que é que vai ter aqui no Parque da Cidade? Aqui vai ter um conjunto de debates no dia 16, as atividades culturais, as expressões culturais, debates sobre vários temas que são da Marcha das Margaridas, além de termos também um ato de abertura, que acontecerá na tarde do dia 16, e muitas outras coisas que são expressões políticas e culturais que as mulheres trazem na sua bagagem do Brasil inteiro. Este ano o lema é desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia, igualdade e liberdade. Qual a importância de formar uma consciência política nessas mulheres agriculturas? Esse trabalho nós já estamos fazendo há bastante tempo. E, aliás, nós só vamos vir à Brasília porque temos consciência política e nós temos aumentado cada vez mais e amadurecido as nossas proposições. Então, o processo de mobilização já foi com grupos nas comunidades, de estudos, de preparação para a vinda à marcha e cada mulher sabe o que vem fazer nessa marcha porque o debate feito foi à luz da realidade de cada uma delas. Diferentemente das edições anteriores, em 2000, 2003 e 2007, pela primeira vez esse evento vai ter dois dias? O de 2007 já foram dois dias, 2011, dois dias. Nós precisamos chegar em Brasília e as pessoas precisam sentir a nossa presença em Brasília. Um dia só não nos possibilita dialogar com essa cidade que é a nossa capital. Um dia só não possibilita uma troca importante de norte a sul do nosso país, das experiências vividas, das contribuições que nós temos feito ao projeto de desenvolvimento do nosso país. Inclusive está sendo planejado um encontro com o poder legislativo e também com a presidenta Dilma Rousseff na próxima quarta-feira. Exatamente. Na terça-feira nós vamos ao Congresso Nacional. Na quarta-feira esperamos que a presidenta Dilma venha até nós porque nós já estamos num processo de diálogo com o governo federal e nós temos expectativas que nessa primeira etapa da nossa agenda política nós possamos ter um retorno positivo da presidenta Dilma. Quais são as principais reivindicações? Passa por aumento dos recursos, investimentos para a área rural, na área da educação, da saúde, do crédito. Todas essas questões articuladas com a visão de desenvolvimento, com fortalecimento da autonomia das mulheres, com a justiça. Nós queremos fazer um amplo debate sobre o tema da violência no campo, sobre o fortalecimento da organização econômica das mulheres, questionamentos também e queremos fazer proposições aos grandes projetos no nosso país. Portanto, pensar em desenvolvimento para o país é preciso pensar num conjunto de políticas públicas que estejam voltadas ao campo e que garantam, nesse desenho do desenvolvimento, igualdade entre homens e mulheres, condições sociais iguais às que vivem as pessoas na cidade e, obviamente, nem todas as pessoas que vivem na cidade têm condição social igual, mas a ideia é que a gente possa elevar a nossa condição de vida. E esse grande evento, ele é uma homenagem a uma trabalhadora rural que foi assassinada em 1983? Exatamente. Há 28 anos atrás, tombava uma mulher que, naquela época, assumia um posto importante de presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e enfrentava o latifúndio mais perverso que ainda perdura no nosso país. E de lá para cá, nós temos tido muita inspiração na nossa caminhada, na nossa luta, na coragem de Margarida Alves. Muito obrigada por sua entrevista, Carmen. Mais informações sobre este evento, a quarta edição da Marcha das Margaridas, estão disponíveis no site da Contag, que você vê aqui no vídeo.